A filosofia do rei tem sido considerada o descimento da língua ao poder. Como o lebreton era o grande. Esta é a aula Origens e Natureza da Crise Atual com Luiz Gonzaga Beluso. O economista foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no governo Sarney e é professor aposentado do Instituto de Economia da Universidade de Campinas. Economia Hoje começa agora. Sejam bem-vindos a essa tentativa de exposição sobre a gênese da crise atual. Eu escolhi essa forma de abordar a questão, porque frequentemente o debate fica incompreensível se nós nos fixarmos só no momento de eclosão da crise. Então eu escolhi essa forma de tratamento, que é histórica, genética, mais do que histórica, para mostrar quais foram os processos, quais foram as transformações e os processos de decisão que levaram à crise atual. Senão fica uma coisa incompreensível, na verdade um pouco enigmática, se discutir a crise sem olhar a formação das condições em que a crise ocorreu. Por isso eu voltei aos anos 70. Os anos 70 foram um divisor de águas entre um período de crescimento muito virtuoso das economias capitalistas, em que as taxas de crescimento eram muito elevadas. Eu vou citar aqui os chamados milagres que acompanham a reconstrução europeia do pós-guerra, o milagre alemão, o milagre italiano, o milagre japonês, todos eles centrados em cima de uma economia que promovia o crescimento da renda, do emprego, dos impostos, da receita, da arrecadação, do gasto público e do investimento privado. Esse processo virtuoso teve, do ponto de vista das relações internacionais, a suportá-lo, o arranjo de Bretton Woods, em que as taxas de câmbio eram fixas, mas ajustáveis. Os Estados Unidos funcionaram como um país residual, que estava disposto a suportar os choques e as mudanças que a economia europeia e japonesa em reconstrução apresentavam. Na verdade, os Estados Unidos foram progressivamente abrindo o seu mercado para que esses países pudessem sustentar suas taxas de crescimento. Os Estados Unidos cooperaram de maneira muito ativa com a reconstrução europeia. Eu não falo só do Plano Marshall, que foi uma iniciativa importante para permitir aos países que crescessem sem pressões sobre os seus balanços de pagamentos, os países em reconstrução, mas falo também da União Europeia de Pagamentos, que foi construída com a ajuda dos Estados Unidos, em que o comércio inter-europeu pôde ser feito a partir da constituição de uma central de pagamentos, em que as transações eram feitas em moeda nacional e apenas a liquidação final era feita em dólares. Isso economizou dólares, de um lado o Plano Marshall, de outro a União Europeia de Pagamento. Isso economizou dólares para que os países europeus pudessem crescer sem constrangimento de balanço de pagamentos. Quer dizer, essa atitude, na verdade, auto-interessada, mas ao mesmo tempo iluminada dos Estados Unidos, fez com que o crescimento do pós-guerra ocorresse em um ambiente de progressiva tranquilidade social, porque logo depois da guerra, as tensões sociais que nasceram da situação de penúria que essas economias viviam, muitas delas você teve, como no caso da Inglaterra, por exemplo, nós tivemos racionamento durante muitos anos, logo no imediato pós-guerra a vida era difícil, mas isso permitiu essa atitude esclarecida dos Estados Unidos, permitiu com que esses países, na verdade, criassem também os seus sistemas de bem-estar social, consubstanciados no estado do bem-estar, e em políticas econômicas que buscavam atenuar as flutuações da economia, com intervenção do Estado. Na verdade, essa intervenção foi feita com o objetivo de estabilizar as expectativas privadas e permitir que o investimento privado também ocorresse a grande velocidade. Se nós olharmos o que aconteceu na Europa, nós vamos ver que, apesar da subida do gasto público, os déficits eram muito pequenos ou quase inexistentes, porquanto, na verdade, o impulso ganho pelo investimento privado aumentava a renda, o emprego, a receita, de modo que nós não tínhamos, não podíamos observar desequilíbrios fiscais, nem de balanços de pagamentos muito sérios entre a economia europeia, a economia americana e a economia japonesa. Não, esse modelo, entre aspas, se esgota nos anos 70. Se esgota nos anos 70, em boa medida porque as forças, os elementos que conduziam a economia nesse circuito virtuoso começaram a se esgotar, o investimento privado começou a cair, a pressão da demanda do salário sobre os lucros começou a diminuir a rentabilidade das empresas, a produtividade também declinou e as tecnologias que comandaram esse processo de reconstrução também começaram a apresentar rendimentos decrescentes. Estou falando das grandes tecnologias que nasceram das invenções criadas no pós-guerra que foram estocadas nos Estados Unidos, mas foram utilizadas pelos novos sistemas industriais que surgiram na Europa com vantagens competitivas em relação à economia americana. Então, esse momento apresenta alguns pontos de inflexão que são importantes. O primeiro deles foi a crise do sistema monetário criado em Bretton Woods, em que o dólar estava ligado, era conversível em ouro à razão de 35 dólares a onça e as outras moedas eram conversíveis em dólar, era o padrão dólar-ouro. Em 1971, por conta das disfunções que surgiram desse processo de ganho de competitividade e das economias europeias e japonesas sobre a americana, começaram a gerar déficits crescentes no balanço de pagamentos americano. Diga-se que esse balanço de pagamentos era deficitário na conta de capital, mas superavitário na conta comercial. Isso, em boa medida, por conta da relação virtuosa entre a Europa e os Estados Unidos. Mas, a partir do final dos anos 60, começo de 70, nós observamos uma tensão muito grande sobre a moeda americana. O De Gaulle, que tinha grandes restrições ao padrão, começou a exigir, porque os dólares que excediam as necessidades de transações da economia europeia começaram a ser transformados em ouro, na verdade, as reservas de Ford Knox eram insuficientes, havia uma desproporção entre os ativos em dólar acumulados pelos países europeus e as reservas ouro em Ford Knox. Se vocês assistirem ao filme Goldfinger, vocês vão ver que o James Bond trata de evitar que o sistema monetário seja danado por uma tentativa de tornar radioativas todas as reservas ouro. Aquilo é simbólico, o filme é desse período e mostra o risco, na verdade, que estava embutido na manutenção desse sistema monetário, que estava muito pressionado por uma desproporção entre os dólares que, na verdade, estavam acumulados pelos bancos centrais e as reservas ouro em Ford Knox. Eu falei do de Gaulle porque o de Gaulle exigiu, começou a exigir, na verdade, uma volta ao padrão ouro, que prevaleceu na economia mundial até a eclosão da Grande Depressão. Prevaleceu de forma diferente do século XIX, mas o de Gaulle tinha essa obsessão pela volta ao padrão ouro, que ele achava que era uma forma mais internacionalizada do sistema monetário, que não dependia exclusivamente do comportamento de uma moeda nacional, como era o caso do dólar. Bom, a resposta do Nixon, em 1971, foi desvincular unilateralmente o dólar do ouro. Posteriormente, em 1973, as moedas começaram a flutuar. Hoje, nós temos um regime de taxas flutuantes e esse regime de taxas flutuantes começa exatamente em 1973, quando a moeda-chave do sistema começou a flutuar. E, a partir de então, o que nós observamos foi uma grande instabilidade, tanto nas taxas de juros quanto nas taxas de câmbio e uma subida não esperada da inflação, dos níveis de inflação. A economia americana teve uma inflação, em 1978, de 13% ao ano. O dólar começou a ser rejeitado como moeda reserva. Os europeus começaram a redepositar esses dólares cada vez mais no euromercado, começaram a redepositar esse excesso de dólares no euromercado. Isso produziu uma inflação global que teve papel importante no choque do petróleo, que só impulsionou ainda mais as taxas de inflação. A verdade é a seguinte, não foi o choque do petróleo que desencadeou a inflação, foi a inflação que desencadeou o choque do petróleo, porque as reservas de petróleo começaram a ficar desvalorizadas, que estavam ainda no chão. E o ajuste foi simplesmente para você ajustar o valor dos fluxos de venda de petróleo ao valor dos estoques que estavam no chão. Então, mas de qualquer maneira, após a deflagração da elevação do preço do petróleo, que estava em torno de, não reajustado durante anos, em torno de 3 dólares o barril, passou a 12 dólares o barril e, na verdade, isso deu um componente adicional, deu uma força adicional ao processo inflacionário que já estava em curso. Esses anos 70 foram caracterizados pela ideia de estagflação. A partir da ideia de estagflação, o consenso, tanto entre os economistas quanto os responsáveis pela política econômica, mudou radicalmente. Então, era preciso terminar com tudo aquilo, como era preciso dar adeus a tudo aquilo. Então, era preciso, na verdade, liberar, primeiro, o capitalismo ou a economia capitalista das intervenções inadequadas do Estado. Segundo, era preciso liberar o capitalismo da pressão dos sindicatos, na verdade, pressão essa que levava à compressão dos lucros. Era preciso reduzir o custo da mão de obra, reduzir também os benefícios do Estado do bem-estar social e fazer uma política fiscal favorável aos rendimentos elevados. Isso parece uma perversidade, mas não é. O que estava na cabeça do Rigan e da Tati? Estava na cabeça deles que era preciso, na verdade, desonerar os rendimentos mais altos para que os mais ricos aumentassem a sua poupança e o aumento da poupança levasse ao aumento do investimento. Isso beneficiaria indiretamente os pobres, era o chamado trickle-down, porque o gotejamento do investimento beneficiaria o emprego e os salários. Então, isso é o que está na cabeça, é o consenso, é a mudança de consenso que ocorre no início dos anos 80. Eu não posso deixar de lembrar que o início dos anos 80, em 79, por conta dessa pressão contra o dólar, essa pressão contra o dólar como moeda reserva, fez com que o presidente do Banco Central, Paul Volcker, subisse as taxas de juros de maneira desmesurada, de forma que a economia americana teve imediatamente, apresentou imediatamente uma valorização do dólar, a valorização foi muito importante, um aumento, portanto, à medida que o dólar se desvalorizou, um aumento no déficit comercial e no déficit em transações correntes, vocês vão poder observar isso. Eu vou botar aqui um pouquinho mais para frente. Então, essa é a conta corrente dos Estados Unidos. logo depois, vocês veem que eu não estou dizendo nenhuma mentira, a conta corrente dos Estados Unidos, logo depois da desvalorização do dólar. Vocês têm só um momentinho ali, em 91, 92, em que a conta corrente se equilibra por conta da recessão do início dos anos 90. Nós tivemos uma recessão no início dos anos 90. Subsequentemente, o déficit segue a sua trajetória de aumento. O déficit aumenta substancialmente. E o início desse déficit, o início do aumento desse déficit se dá exatamente a partir da elevação da taxa de juros, que promoveu a valorização do dólar. E, na verdade, suscitou a perda de competitividade da indústria americana. O que eu quero apontar também é que, nesse momento, se inicia um movimento de saída do capital produtivo, sobretudo do capital industrial americano, das grandes empresas americanas, para a Ásia. No segundo momento, quando se acentua o déficit aqui, esse é o efeito, já é a partir dos anos 90, já é o efeito da presença da China. Mas, de qualquer maneira, é preciso ter claro que a reordenação proposta pelo novo consenso e pelas novas políticas econômicas geraram, no caso dos Estados Unidos, do ponto de vista da sua situação externa, o agravamento do déficit em conta corrente. Como os Estados Unidos, na verdade, são os gestores e os detentores da moeda reserva, e isso não causa nenhum desastre. Se nós tivéssemos esse comportamento do déficit em conta corrente num país de moeda não conversível, como é o caso do Brasil, nós teríamos imediatamente a deflagração de uma crise cambial e de uma crise monetária. Como os Estados Unidos detêm esse privilégio de emitir a moeda reserva e pagam suas dívidas na sua própria moeda, esse fenômeno não ocorre. Ao contrário, frequentemente, nesse período aí, nós tivemos momentos de tentativa de desvalorização do dólar, como no caso do final dos anos 80, mas o movimento dos mercados financeiros frequentemente, na verdade, contraria essa tendência, dada o peso e a composição do mercado financeiro americano. Essa é a conta de capital dos Estados Unidos. Como vocês veem, ela, como eu disse, ela era deficitária nos anos 60, ligeiramente deficitária, depois ela passa a ser superavitária. Isso já é uma consequência da desregulamentação financeira. Quer dizer, isso aí significa o seguinte, a demanda de ativos estrangeiros por parte dos residentes americanos. Assim como também uma conta de capital deficitária significa que, uma conta de capital deficitária significa, isso aí em termos líquidos, significa que os americanos estão comprando mais ativos estrangeiros do que estrangeiros estão comprando ativos americanos. que os americanos estão comprando ativos estrangeiros, que é o caso que nós estamos observando aqui. Nos anos 70, nos anos 60 até o início de 70, era o contrário. Então, é preciso ter claro que sem termos líquidos, porque em termos brutos, o movimento de capital dos Estados Unidos para fora e de fora para os Estados Unidos aumentou muito, sendo que isso é o resultado líquido. Ou seja, os estrangeiros passaram a investir mais no mercado americano, comprando títulos do governo americano, comprando títulos, bônus das empresas, comprando ações dos Estados Unidos, mais do que os estrangeiros estavam, mais do que os americanos estavam comprando fora. Então, esse gráfico é importante porque, na verdade, eles mostram qual é a direção da determinação do gasto americano, e voltando, eu vou mostrar aqui do déficit em conta corrente, déficit em conta corrente, reflete o quê? Reflete o fato de que os americanos estão comprando mais bens e serviços do exterior do que os estrangeiros estão comprando nos Estados Unidos. Então, esses dois gráficos, na verdade, eles podiam ser superpostos. Se nós fizéssemos uma superposição desses gráficos, nós vamos ver que há uma relação muito clara entre eles. Eu vou até mudar aqui. Aí estão. Aí estão os dois superpostos. Estão juntinhos. Então, eles são simétricos, praticamente. O gráfico é interessante porque ele ilustra com clareza aquilo que aconteceu. Então, eles são simétricos. Agora, vamos olhar aqui o investimento direto americano no exterior, que também cresceu. O que é esse investimento direto americano no exterior? E são as empresas americanas que estão buscando praças onde os custos da mão de obra, os custos em geral de produção sejam menores do que nos Estados Unidos. E, a partir de então, esse surto de investimento, eu vou mostrar pra vocês como é que isso bate na conta corrente da China, esse surto de investimento produz uma migração da estrutura produtiva, não só dos Estados Unidos, mas também do Japão, da Europa, para o país de menor custo relativo. Muitas vezes, o pessoal diz, os chineses poupam demais. Não é que os chineses não recebem. Então, eles não poupam. É que há uma diferença grande entre a evolução da relação produtividade-salários e câmbio-salários na China, que favorece as exportações chinesas e atrai as empresas estrangeiras para produzirem na China. Todo mundo diz, mas os chineses são muito exigentes. Eles, na verdade, dizem joint ventures, dizem transferência de tecnologias. As empresas brasileiras já viveram esse problema. No entanto, todo mundo quer ir pra China. Por quê? Porque as vantagens relativas são, pelo menos, por enquanto, muito grandes. Então, se nós juntamos esses gráficos aqui, nós vamos, na verdade, ter um quadro bastante sintético, bastante simples, simplificado, do que se transformaram as relações entre, digamos, Estados Unidos, Europa, Japão e China. Essa transformação toda nasce dessa mudança de paradigma, em que o dólar reafirma a sua posição como moeda reserva, ocorre a desregulamentação financeira, o que é muito importante, a desregulamentação financeira, e começa, na verdade, uma mudança na natureza dos mercados de trabalho também. O que nós vamos observar concomitantemente? Nós vamos ver com os gráficos aqui, isso aí é um investimento direto na China, por país de origem, antes que a gente passe para o próximo tópico. Como vocês vão observar embaixo, aquele azul ali de baixo, é Hong Kong. Só que Hong Kong é uma economia muito pequena e é impossível que Hong Kong tenha essa participação. Vocês veem que a participação americana ali também é relativamente pequena. é que Hong Kong é uma economia que faz a transição entre as empresas que lá se localizam e acabam investindo em plantas na China. Hong Kong não tem um tamanho, um porte suficiente para ter essa participação no investimento da China. Boa parte das empresas americanas faz esse investimento através de Hong Kong. Boa parte das empresas europeias faz esse investimento através de Hong Kong. Então, não se iludam com esse gráfico, olhando Hong Kong, porque Hong Kong não tem porte suficiente, é que Hong Kong é uma praça financeira que a China mantém como uma espécie de engrenagem para atrair investimento para a mainland China. Bom, aqui nós temos ao mesmo tempo o crescimento da rentabilidade das empresas globalizadas, que foi um crescimento expressivo, sobretudo o crescimento da rentabilidade das empresas financeiras. Estou comparando aqui as empresas financeiras com as não financeiras. Pode parecer estranho que eu esteja passando por um outro tema, mas não é. Porque esse dado, por exemplo, é muito importante para explicar uma das razões pelas quais a crise aconteceu do jeito que aconteceu. Eu estou mostrando aí, de um lado, ali eu estava mostrando a internacionalização das operações financeiras, não é, e essa internacionalização se deu sobretudo com o fortalecimento do mercado financeiro americano, que é o mais líquido, mais profundo, mais amplo de todos os mercados financeiros, não é. Uma das razões é porque o dólar é a moeda reserva, e se vocês perceberam, toda vez que havia uma crise na periferia, o que acontecia com o dólar, ele se valorizava, porque todo mundo corria para os títulos americanos, sobretudo para os títulos públicos americanos, como último refúgio, não é. Essa é a função importante de reserva de valor do dólar, não é. O que estava ocorrendo lá atrás, quando eu falei, quando os países começaram a diversificar suas reservas, é que o dólar estava perdendo essa função de reserva de valor, não é. No novo período, toda vez que você tem uma crise, o pessoal corre para o dólar. Por que corre para o dólar? Porque eles reforçam, reafirmam a função de reserva de valor da moeda. Agora, recentemente, toda vez que a crise europeia se agravava, o dólar se valorizava e a demanda de títulos americanos aumentava. Esse assunto, então, nós vamos deixar para a próxima parte da aula. Então, o que você tem hoje no jogo do investimento, do investimento da renda e do emprego? É que o consumo se expande nos Estados Unidos, o investimento se expande na China. Então, uma parte desse buraco aí é representada pelo investimento que está sendo fora. Então, você tem uma coisa, é a dinâmica da economia territorial americana hoje. A outra coisa é o que acontece com o sistema empresarial americano. O sistema empresarial americano vai muito bem, obrigado. Legenda Adriana Zanotto